O Long Fallen Dynasty está entre nós, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como não sofrer demais no game, o nosso famoso comece bem, e eu espero que seja de ajuda pra você. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer recebê-lo novamente no canal e eu agradeço desde já pelo seu carinho e preferência, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hulong, mais conhecido como o Nyo chinês, que aliás, também foi produzido pela mesma equipe, que embora se pareça mesmo com o Nyo em diversos pontos, existem peculiaridades e é sobre elas que eu quero comentar, pra que você não se sinta perdido ao jogar, não tenha dificuldades ou simplesmente não fique sem entender quais os principais pontos do jogo, beleza? Conto com o seu like desde já pra ajudar no engajamento e nos manter produzindo vídeos como esse, compartilhe pra que mais amigos possam entender como o jogo funciona, qualquer pessoa que você acredite que se interesse por esse assunto, vai lá e compartilha pra ajudar, tá? Por fim, se fizer sentido pra você, seja um apoiador do canal através da opção Seja Membro. Com um valor bem pequenininho no mês, você muda o rumo do canal e recebe em troca benefícios exclusivos. Bora lá! A primeira coisa que eu vou falar pra você que quer jogar Hulong é que o jogo faz parte de um gênero bem nichado e que muita gente acaba desistindo porque esse gênero apoia a dificuldade no gameplay, se é que eu posso chamar assim pra simplificar. O jogo é o Soulslike. Embora ele seja não muito antigo, recebeu aí uma gama de fãs enorme, muito rápido. O nome Soulslike surgiu porque são jogos inspirados de alguma forma em Dark Souls, franquia da From Software que tem como foco ser extremamente desafiador e também punitivo. Outras características de um jogo Soulslike é ser um jogo com poucos recursos, em sua maioria, ter inimigos poderosíssimos que com 3, 2 ou até mesmo um único golpe pode levar o jogador à morte iminente, né? E, aliás, morrer é algo que você vai e muito em jogos desse gênero por todas essas características que eu falei. Então, se você morrer pro mesmo boss, por exemplo, 20 vezes, cara, acredite, é mais comum do que você imagina, tá? Jogos Soulslike tem pontos específicos pra você salvar o game e se você morrer, geralmente tudo que você coletou vai ficar próximo ou com o personagem que te matou, dependendo do game propriamente dito, tá? Se você for lá e matar esse cara, você vai recuperar tudo. Caso você morra, perde pra sempre os recursos. Esse método, pessoal, vai depender muito, como eu falei, né? De cada jogo. Uns aplicam esse lance de deixar os seus itens com o cara que te matou, outros ali próximo e tal, mas a maioria é desse jeito. Morreu, você vai perder até que você recupere e você tem só uma chance de fazer isso. Morreu no meio do caminho, é como eu falei, você perde tudo. Se você já jogou Nioh, The Surge, a série Dark Souls em si, Elden Ring, Demon's Souls... Cara, você tá se identificando, né? Pois bem, agora que você entende um pouco sobre o que significa o gênero Soulslike, saiba que Hulong é exatamente isso, tá? Possui todas as características que eu falei e se você ainda estiver interessado em jogar, bora prosseguir. O primeiro grande diferencial de Hulong é a mecânica de moral que eles implementaram e eu vou explicar pra você como isso funciona na prática, já que o jogo não te detalha muito bem, tá? Eu mesmo demorei pra entender, mas você que tá vendo esse vídeo não vai passar pelo perrengue que eu passei, tá? Bom, a moral possui um nível próprio e é diferente, separado do nível do personagem, tá? Aqui na tela, como você pode ver, a gente vê o nível de moral logo acima da barra de vida do personagem. Em resumo, quanto maior o seu nível de moral, menos dano você vai sofrer quando atingido pelos inimigos e mais dano você vai causar a esses mesmos inimigos dependendo da moral dele também. Existem vários métodos, tá? Pra aumentar esse nível de moral. Você consegue isso derrotando, né? Os vários inimigos do game ou mesmo aplicando neles golpes fatais, usando os espíritos e ataques chamados como artes marciais. Seus inimigos também têm um nível de moral, como eu falei, e obviamente, né? Quem tiver uma moral mais alta vai causar mais dano, né? Vai causar um dano mais significativo no outro. Então, a primeira dica que eu te dou aqui é que se você tiver, por exemplo, né? Diante de um inimigo com moral 20 e você tiver com moral 15, procure melhorar sua moral pra estar no mínimo, né? No mesmo nível ali ou bem próximo que ele. Nada te impede de ir lá e tentar a sorte, beleza? Ou mesmo aí testar suas habilidades. Pode dar bom sim, mas caso você tente e não consiga, o ideal é isso que eu te falei. Melhore a sua moral. O nível de moral dos inimigos, eles podem ter cores diferentes pra servir como alerta pra você, tá? Por exemplo, a cor de moral vermelho significa que seu inimigo tá aí com 5 níveis ou mais acima de você. Amarelo varia de um ponto de 1 a 4 aí acima de você. E o verde significa que ele tá no mesmo nível de moral que você ou mesmo abaixo. Achou inimigos verde ou amarelo? Mano, vai que dá, tá? Vermelho? Bom, melhor você aumentar essa moralzinha aí, tá? Acho que ficou um pouco simples, né? Mas deu pra entender, certo? Resumo do resumo. É o fator determinante entre causar e levar mais dano. É isso. Existem algumas bandeiras no mapa do jogo e eu vou te explicar o que elas significam, tá? As bandeiras maiores e que muitas das vezes vão estar proibidas de uso, até que você derrote os inimigos mais fortes do grupo que vai estar ali defendendo elas, são as bandeiras usadas pra checkpoint, como também, assim como as bonfires, o lugar onde você vai poder upar o seu personagem, adquirir magias, que é um ponto bem interessante do game também. Tem uma árvore de habilidade enorme pra isso em específico, né? Local onde você também ativa o modo online e outras coisas, tá? Então, quando você vê uma delas no mapa, geralmente, né, encrostada de coisas ali que te impedem de usar, detone os inimigos próximos dela e você vai conseguir interagir purificando o lugar e ganhando acesso a tudo isso que eu te falei. Já as bandeiras menores, que também estão espalhadas pelo mapa, elas servem pra fixar o nível mínimo de moral que você tem no momento. Ou seja, digamos que eu esteja lá com moral 9 e eu encontro uma dessas bandeiras menores, tá? Então, o meu moral mínimo fixo vai ser 9. É temporário, mas funciona e ajuda, tá? Sigo o meu caminho, vou melhorando o meu moral até chegar no nível 12, por exemplo. Quando eu morrer, a moral vai diminuir. Mas como eu fixei uma bandeira estando com a moral 9, ela não vai cair mais que isso, entendeu? Então, meio que a ideia é você liberar o máximo de bandeiras menores que você puder encontrar no mapa pra sempre ir fixando o seu moral mínimo, tá? Isso vai ajudar muito. Lembre-se, quanto maior o seu moral, mais dano você vai causar nos inimigos que estão com uma moral igual ou abaixo da sua, beleza? Cara, eu vou dizer bem a real pra vocês. Se você não manja de parry, né? Aqui o jogo vai te transformar num mestre desse recurso, mano. Sério. Basicamente, tudo depende de você usar o parry pra enfraquecer e punir os seus adversários. Principalmente, os bosses, tá? Cara, todo boss que eu enfrentei tinha um momento ou outro que me obrigava a utilizar o parry. E nesse game em específico, essa função, ela existe pra desviar. Essa é a real. Cada vez que você usa o parry, o seu inimigo, ele fica, né, sem ação. Ele perde ali o controle ali por um momento e você não pode perder essa abertura. Puna ele sempre após um parry bem sucedido, tá? Pra quem não tá familiarizado, pessoal, de forma bem simples, né? O parry é uma mecânica que você usa ao apertar um botão específico no momento exato em que o inimigo vir te acertar. Nesse jogo, qualquer golpe pode ser aparado. E quando os inimigos mostrarem, né, aquela luz vermelha que indica um golpe indefensável, a sua saída mais efetiva é, sim, usar o parry, tá? Você deve usar isso ao seu favor. Como eu falei, isso deixa o seu inimigo desconcertado por alguns segundos e você vai usar isso, né, pra ir lá e atacar ele. Existem bosses que você só derrota usando isso. Então, galera, sim, treine bastante, porque você definitivamente vai precisar disso em Hulong. Você vai precisar entender o timing certo pra você não ser punido, tá? O tempo todo o jogo vai exigir isso de você. Desculpa ser tão redundante, tão repetitivo, mas é importante focar isso, tá? Treine o seu aparo, treine o seu parry. Preste muita atenção também no seu medidor de espírito. O que isso significa? Tá vendo essa barrinha abaixo da vida do personagem? Bom, é ela, tá? E não só você, como também os inimigos todos têm a mesma barrinha. Basicamente, você precisa detonar a dos seus inimigos e não deixar que eles detonem a sua barrinha. Em resumo, pessoal, essa barrinha, ela determina a sua gana de vencer, a sua vontade de combater, tá ligado? Quanto maior o seu nível, né, o seu medidor de espírito, mais difícil um inimigo vai conseguir te deixar vulnerável. Sabe aquele lance de estamina ou defesa, né, dos demais games? Digamos que funciona quase que igual. Quando um inimigo zerar a sua barrinha, ou mesmo quando você zerar a barrinha deles, alguém vai ser estunado e fica sem qualquer defesa ou ação dentro de um período curto de tempo. Pra manter o seu medidor sempre alto, é aquele lance, mano, vá batendo nos inimigos e não seja atingido, tá? É simples, né? Então, ó, use os diversos recursos que o game tem, use bastante o parry na hora certa, tudo isso vai diminuindo o medidor de espírito, a gana, a vontade que o seu inimigo tem de combater até chegar o momento que ele simplesmente cansa, fica estunado, você vai lá e ataca ele pra valer. Mas como eu falei, cuidado, pode ser você nesse lugar também, tá? Fica de olho. Galera, embora o foco do jogo seja o combate franco, né, ele também te permite ser furtivo em diversas vezes e isso vai te recompensar bastante. Pra fazer isso, você simplesmente precisa focar no inimigo usando o R3 ali e andando calmamente, né, você vai se aproximar até que o foco, né, o ponto fique vermelho. Nesse momento, usando aí o golpe forte, no Playstation, por exemplo, é o triângulo ali, o seu personagem vai fazer uma finalização furtiva que, em sua maioria, pode tirar do inimigo metade da vida e, em outros casos, até a vida inteira. Vai depender sempre do lance da moral que eu falei, tá? Isso pode ser feito andando ou mesmo pulando de algum lugar com o foco cravado no inimigo. Ficou vermelho? Manda o ataque forte que a finalização, ela vai acontecer, né? Nem sempre, né, como eu falei, vai matar o inimigo, mas ajuda muito. Vai por mim, tá? Isso dá pra fazer, galera, em praticamente todo mundo, tá? Desde que você consiga se aproximar de forma sorrateira no solo ou vindo de cima. Sempre que você travar em algum lugar, e acredite, tá, você vai travar em algum lugar, não fique perdendo tempo insistindo, tá? Isso só vai te dar mais estresse e te fazer desistir do jogo. Lembre-se que esse tipo de game, né, o segredo sempre vai ser o farm. Então, se travar em algum lugar, não é vergonha alguma voltar a limpar a região, matando os mesmos inimigos várias e várias vezes, até chegar no nível que se espera pra continuar avançando no game. Seja lá o nível do personagem em si, como também o nível da sua moral, tá? Isso é normal, todo mundo faz e não vai te fazer, né, pior que ninguém, tá bom? Travou, vai farbar, não tem problema nenhum. Olha, eu sou o tipo de cara que realmente adora roupinha e arminha nos games, tá? Quem acompanha o canal há não muito tempo já percebeu isso aí. É muito evidente acumular, né, no meu caso, acumular esse tipo de coisa. Mas aqui, em Hulong, você não deve se apegar em peça nenhuma. Isso, pessoal, porque elas dropam aos montes por todo o mapa, seja derrotando alguém ou mesmo abrindo baús. Você não deve se apegar a aparências nesse jogo. Esse é o jogo que você vai andar feio e poderoso muitas das vezes, tá? A cada 10 minutos, você vai encontrar coisas novas que podem ou não ser melhores que as suas peças atuais. E um segredo do jogo é sempre trocar as suas peças equipadas pelas novas melhores que você for encontrando. Isso vai te deixar mais forte, te deixar mais protegido. E no caso das armas, né, te ensinar como usar cada uma das que existem no jogo até definir quais tipos, né, fazem o seu gameplay melhor. Até você encontrar uma build que realmente vale a pena ou combine melhor com o seu estilo de jogo. Um detalhe importante é que, ao pegar uma peça nova, pessoal, você não deve ter como base só os números maiores mostrados ali na tela, tá? Veja também os atributos num todo, porque isso é muito significativo. Muitas vezes, os atributos são bem mais impactantes e interessantes do que qualquer outra coisa. Vai usando, trocando, testando, mas o resumo de tudo é que você não deve se apegar à beleza, porque fatidicamente você vai precisar trocar por algo melhor. Se acontecer de realmente, né, você desejar ficar com alguma peça, tudo bem, é possível você bloquear elas no menu, tá bom? Dessa forma, você nunca vai se desfazer delas, independente do motivo que seja. Elas vão ficar ali bloqueadas. As demais que você não quiser usar, né, ou mesmo já estejam aí defasadas, tal, nível bem menor que você, enfim, venda pra farmar moeda no jogo. E isso é possível quando você encontrar os vendedores no mapa, tá bom? É importante você não ficar com o seu inventário lotado. Vai vendendo, cara, porque esse dinheirinho que você ganha pode servir pra comprar peças melhores. Ah, e se tem um lance, tá, que é importante passar pra vocês aqui, eu tava meio que esquecendo, ó, na hora que você chegar, né, nesses pontos, dessas bandeiras maiores pra descansar e liberar a opção de magias que eu já falei aqui no vídeo pra vocês, ó, a primeira magia que eu aconselho vocês a aprender, né, a comprar, enfim, a usar, é aqui na magia da fase da terra, essa daqui, ó, reforço defensivo. Olha aí, por um meio período de tempo você recebe menos dano de inimigos e só o ataque mais poderoso do inimigo que vai te afetar. Basicamente, como vocês estão vendo ali, é uma armadurazinha, certo? Então, ó, deixa eu sair daqui, ó, tá vendo ali, ó, é uma armadurazinha. Quando você ativa ela, tá, você fica protegido por alguns segundos. Por mais forte que o inimigo seja, isso vai te ajudar, galera, isso vai te proteger. Então, é muito legal, magia do fogo, da água, da pedra, da não sei o quê, mas vá, a primeira, a primeira de todas, tá? Você vem aqui, aprender magia, vai até ali a magias da fase da terra, e aí você escolhe o reforço defensivo. Vai por mim, depois você me agradece, o negócio vai te ajudar, cara. Por fim, o que eu mais te oriento a ter, ou desenvolver, nem que seja de forma obrigatória aqui, é a bendita paciência. Esse é um fator, cara, é um não, é o fator mais importante de jogos Souls-like, e que vai ser determinante pra você seguir jogando, ou mesmo desistir do game, se não adquirir aí essa danada da paciência, tá? Pega um suco lá de maracujá, coloca do lado, respira bem a cada morte, porque como eu falei, você vai morrer pra caramba, é normal, e vai avançando, cara. Eu me lembro que quando eu joguei Nioh, o primeiro, cara, eu morri, sem brincadeira, eu morri, eu acho que umas 10, 12 vezes, pro primeiro NPC que aparecia no mapa, você tem noção, o primeiro NPC. E por fim, eu acabei adorando o game, demorou um ano pra eu zerar ele, porque eu fui degustando, e é o meu jogo favorito, né, desse estilo, desse nicho Souls-like. Será que Rulong vai ultrapassar Nioh pra mim? Bom, não sei. Ele é bem mais, como é que eu vou falar, desenvolvido, ele é bem mais rápido, né, bem mais fluido, tal, essa é a palavra, ele é bem mais fluido, mas não sei, vamos ver. Eu tô gostando muito do game, eu não sei se a essa altura a nossa análise já saiu ou vai sair, né, eu pretendo colocar nela exatamente esses pontos que eu falei aqui, mais um monte de coisa, se ela já saiu ou não, eu vou deixar a playlist do jogo aqui no comentário fixado pra que vocês possam lá e avaliar também, tá? Galera, essas são algumas dicas que eu achei que seriam interessantes, né, bem legais comentar, e eu espero que eu tenha conseguido o grande feito, né, de deixar o seu gameplay mais interessante, mais divertido, e que embora você morra, né, várias vezes, saiba que isso é parte do que um jogo Souls-like vai exigir de você, tá bom? Um beijo no seu coração, sucesso, comenta o que você achou, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau!